Sem enrolação, sem encheção de saco, sem ficar falando coisas paralelas, não. Vamos falar sobre tijolo. Tijolo. A diferença, não pode falar o nome do tijolo, nem o nome do tijolo. Vamos falar, ai, tá falando de... Vamos direto ao assunto aqui? Ervas envolventes, tá? É o outro que tá escrito aqui, yerbas, mierdas. Merda, é o meu filme, né? Merda. Tá aqui. Hashtag. É hashtag isso aqui? Ou é o jogo da velha do teclado? Urbano. É. E aí, hein? E aí, vamos sentir isso aqui? Hum? Não, não tem cheiro de nada. Por que que você faz isso? Porque eu lavo a mão, né? Aí se tiver com sabonete, aquele cheiro de sabão, sabonete. Sabonete, de limpol, dependendo do que eu passei. Aí você fala, pô, não vou passar em cima o perfume, não. Mas vamos lá. Urbano. Deixa eu ficar quieto, deixa, ué. Vamos caprichar mais? Agora foi. Agora foi. Tá bom? Fala aí. Fala aí. Vai. O que é? É herbal mesmo. Cheiro de... Cítrico. Verde. Cítrico. Verde. O que mais dizer? Tá? Uma pegadinha de conífera? Grama? Sim. Pimenta. Pode ser? Uma pimentinha. Uma pimentinha de leve, não? Pois é, pois é, pois é, pois é. 5 horas e 19 minutos se passaram. E esse perfume é uma porcaria, hein? Se eu não ser sincero, vai. É urbano, né? Como é que eu vou colocar o título desse perfume? Hashtag urbano. Se eu colocar hashtag e colocar urbano, vai virar como um... Um troço azul clicável, não é isso? Eu vou colocar só urbano, dane-se. A projeção desse perfume? Ah, ela é baixa. Projeção? Baixa, alta. Não chega nem a ser média, baixa. Ela ainda está no grau do baixo. Baixo, alto. Ela ainda faz parte da categoria baixa. Baixa, alta. Isso eu estou falando da projeção. Longevidade? Aí eu vou dar... Eu vou dar baixo, alto também. Eu vou dar baixo, alto. Uma porcaria. Tá? Por que que é uma porcaria? Porque a parte interessante desse perfume, que é a parte verde, ela aparece e quando some não evolui pra nada e antes dela também nada tem de especial. Não. Uma porcaria. Essa que é a verdade. O que que acontece? Ele abre cítrico, tem um rápido rastro de pimenta, tá? Tudo deve ser tudo sintético, tudo nota sintética, tudo que... Mas é o que lembra, tá? Cítrico, com essa coisa de pimenta. Isso não dura nem três minutos. Tchau. Só que já tem verde. Já abre com o cítrico, essa coisa de... rápida pimenta, junto com o verde. Junto. Mas aí embora o cítrico e a pimenta... E fica o verde. Esse verde é gostoso. É um verde vivo. Um verde assim... Se fosse pegar aquele verde bonito, sabe? Colorido, bem verde. É legal. Com uma pitada, talvez, de lavanda. Pitada. Também esquece. Esquece todas essas coisas que eu tô falando, de lavanda, pimenta, títrico. Esquece tudo isso. Pensa no verde. É só isso. É o verde. É o que domina. Tá dominado! Tá tudo dominado! Totalmente embostalhado. Exato. É isso aí. Tem que cortar essa parte, que senão... Não pode. Entendeu? A minha versão não pode. Mas é boa, hein? É muito boa. Se fosse na época do colegial, poderia fazer tranquilamente e dar fita pras pessoas ainda. Tô com a boca seca, hein, meu? Caramba! Deixa! Deixa! Não vou pôr água em lugar nenhum agora. E esse verde, né? Ele fica durante quanto tempo? Uns 40 minutos? Esse verde vivo, legal. Talvez um pouco no começo de conífera, mas depois vai pro lado de grama. É, fica esse verde vivo. Depois de uma hora e meia, esse verde começa a ficar um pouco sujo, né? Ele começa a ficar não tão vivo, e começa a ficar meio sujo, parece um amadeirado, um patioli fraco, uma coisinha, um patioli aguado transparente, sei lá. E isso fica mais o quê? Mais 40 minutos, o verde vai embora, aí vira isso daqui. Eu chutaria o amadeirado, né? Cedro. Musk. Eu não chutaria a isso em super, não, hein? Por quê? É que eu senti esse cedro, né? Tá tão fraquinho e tem um leve adocicado que, pô, mas não é, não. Não é, não. Olha, é tão pouco doce, é tão pouco, é tão fraco o que sobrou aqui, é tão, sabe, que não vale nem a pena falar. Ah, eu tenho um adocicado. Porra, é o... Pô, tem um cachorro tem um olfato um trilhão de vezes melhor, sente-se adocicado. E como é que você sente? É porque eu sou melhor que o cachorro. Não, sério. É tão pouco que você pode falar que é um... É meio pingo de sândalo, é meio pingo de... 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 de âmbar. é meio pingo de... de qualquer coisinha docinha que... que no final tudo fica... é tão pouco que você for... vai qualquer coisa desse tipo aí. é um verdadeiro lixo esse perfume. O perfume é um lixo. A parte boa dele que é o verde é muito rápida, não projeta, não dura, não fixa, não... que pena, né? Que pena pra quem vai comprar isso, porque eu não vou comprar isso. Né? Mas é ele aqui, ó. E ele é verdinho também. Ele é... Eu vi ele aqui. Ele é meio verdinho. Dá pra ver que ele é um pouco verdinho? Não é só a letra, viu, ignorante? Ele é um pouquinho verde. Aqui na câmera não pega direito, né? Na mão, muito menos. Tem que ser uma coisa branca ali. é bom. Se tá vendo, não tá. Se não tá também, dá lá mesmo. Tá? E é só, né? Não tem mais nada. Uma porcaria. Urbano. Eu tô meio desleixado, né? Fazendo vídeo assim, corcundo, nem aparece. Mas é assim que tem que ser, né? Pra que fazer conteúdo bom? Pra quê? Para quê? E para quem? Ninguém gosta de coisa boa. Só. Então vamos pro próximo. Ai, que preguiça. Mas a hoje, não. Amanhã. Amanhã a gente vai pro próximo. E... Nossa, mas você cortou o vídeo e não falou nem que já volta. Sabe por quê? Vou contar um segredo pra vocês. Eu tenho uma lista de prioridades. O YouTube tá na última. É a última. Entendeu? Todo dia a gente tem um momento, na maioria dos dias, de não fazer nada. Aí você grava uma coisinha no YouTube. Grava. Agora, qualquer coisa que apareça, você interrompe. E eu tô gravando o começo. Aí eu... Me ligaram. Falei, pô... Eu vou editar agora pra... Pra fazer tal coisa. Não, eu acabei dando stop, atendendo. E nem falei, olha, depois eu vou continuar fazendo a revisão. Estão me ligando. Olha, estão me ligando. Eu vou parar por aqui. Daqui a pouco, depois eu vou... Não, eu não falei. Mas tô falando agora. Pra vocês verem como eu sou um cara que dou satisfações para vocês. Porque eu amo vocês. Tá? Vamos pro próximo. Chega no canal. Comente alguma coisa. Compartilhe. Deixa o like. E muito obrigado.